E aí, beleza? Aqui quem fala é o Mocha, trazendo pra você mais um vídeo de lista de carros do Forza Horizon 4. Essa é a terceira lista, agora são os carros da classe S2. Se você não viu a lista de carros da classe A e nem da classe S1, eu vou deixar fixado aí nos comentários pra você dar uma olhada depois. Lembrando que a configuração de tonagem de todos os carros estão compartilhadas. Se você não sabe a minha gamertag pra você baixar a configuração de tonagem, eu vou deixar na descrição do vídeo. Outra coisa, eu quero trazer lista de carros pra você correr no Rally e na Neve também. Então eu preciso do seu feedback desse conteúdo aqui, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se eu ver que deu relevância, eu vou trazer lista de outros carros também. Lembrando que eu não quero que você se prenda só essa lista de top 20 carros da classe S2. Você pode usar outros carros também e testar a configuração de outros carros. Esses carros aqui são os principais que você deve ter pra correr no modo online, fazer rivais e modo campanha. Pra quem acompanha minhas lives na Twitch, sabe muito bem que eu sou focado na classe S1. Então pra me trazer uma lista bem completa, eu pedi a ajuda ao GFR Code Chaos e ao Koenigsegg também, que eles são focados na classe S2. Então eles me passaram dicas de alguns carros pra gente complementar aqui. E a atualização de configuração de tonagem também. Começando com o Apollo, esse carro aqui é excelente de manobra, tem uma aceleração muito, muito boa. O destaque dele é a aderência que ele tem, principalmente em chuva, tá? Um carro muito bom pra você correr na chuva com várias curvas. Você vai ter bastante segurança com esse carro aqui. O Vulcan MR Pro é um carro excelente também de manobra, faz um tempo muito bom em Ashmore. Esse aqui tá com V12 e o Apollo também tá com V12, tá? São duas configurações que tá atualizada. Esse carro aqui tem bastante manobra, só que velocidade máxima desse carro aqui estourando 335. Bugatti Divo, esse aqui é o único Bugatti que você vai encontrar que anda bem na classe S2, tá? É o Bugatti Divo e na classe S1 é o EB110. O Bugatti Divo, se você colocar uma configuração com aerofólio, você pode andar de boa na chuva. A configuração de tonagem que eu estou compartilhando é pra você andar no seco, tá? É um excelente carro, é um Bugatti que a gente pode curtir no modo online tranquilo. F40 Competizione. Essa configuração que eu estou compartilhando aqui, ela tá mais equilibrada na questão da manobra, beleza? É um carro pra corrida de velocidade, só que eu coloquei mais manobra pra jogadores iniciantes terem mais facilidade no controle desse carro aqui. Ferrari 599 XX Evo. Esse carro aqui é um excelente carro pra velocidade, é um carro OP. Ele é conhecido aí porque ele passa dos 500 km por hora, tá? É um carro que eu fiz a configuração dele, tá boa de manobra. E principalmente corrida de velocidade. Se você fizer a configuração desse carro aqui, com pneu de rali, a minha configuração não tá com pneu de rali. Mas se você fizer, dá pra você correr com ela na neve também, em corrida de velocidade. F50 GT é um excelente carro, gosto muito desse carro, da manobra dele, a aceleração. Tem que ter na classe S2 e na sua garagem, tem que estar na sua lista. Honega RS200. Esse carro aqui, essa versão aqui, tá? Tem que ser da Honega. Na classe S2, não achei carro que anda mais do que esse aqui, quando a pista é full neve. Aquela pista que é coberta de neve, não tem carro que bate esse aqui, tá? Por enquanto, eu não achei esse carro. Koenigsegg CC GT. É um excelente carro pra você fazer rivais, correr no modo online, modo campanha. É um carro que tem uma aderência absurda. Você tem que ter esse carro na sua garagem. Corrida de velocidade na chuva, vai ter aderência tranquila com esse carro. Diablo GTR. Um carro muito, muito bom. É outro carro que se você fizer a configuração com pneu de rali, vai andar bem na neve, tá? É um carro muito bom de manobra, tem aceleração, tem uma velocidade boa, tá? É um carro bem divertido, a pegada dele, pra você dirigir em corrida de velocidade. Recomendo. Lamborghini Centenario. Esse carro aqui, em corrida de velocidade na chuva, tem uma aderência muito, muito boa. Se anda bem na chuva, vai andar no seco também, tá? Então, eu recomendo você ter essa configuração, que está full aero. Lamborghini Sexto Elemento. Essa configuração aqui, eu fiz pra corrida de velocidade, tá? Um carro que tem aceleração, tem uma aderência legal, resposta muito boa. Até no Fosamotor Sport 7, é um carro OP. Recomendo esse carro. Lotus Elise GT1. Um carro excelente S1, classe S2 de manobra. Esse carro aqui, muito bom, bastante leve, bem seguro pra você andar. Depois que essa lista aqui der bom, deu relevância, legal, vou trazer a lista de carros pra correr na neve e no rali. E esse carro aqui, com certeza, vai estar na lista. MC12 Edição Fos. Esse aqui foi um dos carros que o GFR, Code Carlos e o Koenigsegg me ajudou a fazer. É um carro muito, muito bom de manobra. Tem a versão dele pra corrida de velocidade também. Só que essa aqui tá focada em manobra. Um carro excelente. Essa aqui é a MC12 Corsa. Um carro violento de manobra. O Kod falou pra mim que é melhor do que o Apollo, mas a galera gosta mais do Apollo pelo design. Eu não sei. Eu vou testar ainda esse carro, mas ele disse que esse aqui é melhor do que o Apollo em questão de manobra. Então, a gente vai poder correr com ele na chuva também. 720 PO. Esse carro aqui é muito raro. A versão normal dele não anda igual a esse carro aqui. Esse carro não tem como comprar mais. É só se os desenvolvedores liberarem esse carro. Se você colocar aerofólio nele, pôr pneu de rali, vai andar super bem na neve. Recomendo a configuração desse carro aqui. Esse aqui, especificamente, eu coloquei ele pra correr no seco, porque eu não quero colocar aerofólio no carro. McLaren F1 GT. Outro carro que não pode faltar na sua garagem. Eu acho que ele deve custar uns 5 milhões, mas assim, tudo que você quer num carro pra você correr no modo online, treinar, fazer modo campanha, esse carro aqui também tem, tá? Tem uma aderência excelente. Pode aproveitar ele na chuva e pode aproveitar naquele inverno onde a pista não está coberta de neve. CLK GTR foi um dos primeiros carros apelão que a galera encontrou na classe S2. Um carro muito bom, muito grudado. Você sente que o carro está grudado no chão. Excelente na chuva. Vai andar bem no seco também. Pagani Zonda Sink. Esse aqui é tipo o Rúniger RS na neve. Quando esse carro aqui você coloca pra andar em corrida de velocidade na chuva, ninguém pega. É um carro muito bom. Agora no seco, ele já não é tão bom. Mas quando a pista tá chovendo pra caramba, pista molhada, pega esse carro. Se você for correr no inverno também e não tiver forrado, você gravou as pistas e você sabe, ah, essa lista de pistas que vai cair aqui não está forrada de neve, pode pegar o carro que anda bem na chuva, que ele vai se dar bem também, porque a pista só vai estar molhada, não vai estar forrada de neve, beleza? O Zonda R é um carro muito, muito bom em corrida de velocidade, tá? Recomendo bastante. Eu não fiz o Edição Forza porque esse aqui eu acho um pouco melhor. Então pra não ficar repetitivo, eu só fiz o Zonda R. É um excelente carro. É um carro que pelo preço dele e o que ele pode te entregar no modo online, no modo rivais, corrida de modo campanha, cara, recomendo muito. Esse aqui é o Porsche 911 GT3 RS-PO, tá? Todo carro PO é um carro bastante raro, não acha mais no leilão e nem na loja. Esse carro aqui você só ganha dos desenvolvedores. Esse carro aqui é o único carro PO que dá pra você pegar lá no Eliminator, tá? Eu não sei que nível você tem que estar pra você ganhar esse carro. As versões normais dos carros PO não andam mais do que o carro PO, tá? Então o Porsche pra você correr na classe S2 é só o pior. Esse carro aqui na classe S2, corrida no seco, esse carro é muito, muito bravo. Ele tá com motor V12. Eu vou fazer depois uma versão com motor original desse carro também. Então se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, manda um salve nos comentários. Se não é inscrito do canal, já se inscreva e até a próxima dica.